e aí pessoal mesmo sem quadrinhos aqui fazendo pedro 19 agora vai ser sempre corrente verso Botafogo se você for novo aqui no canal deixe seu like curte e compartilhe bora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Rolou agora, começa pra você, porque foi um grande espetáculo, repito, vamos junto com você, em todo o Brasil, até a grande final. Tem hora que eles entram tocando a bola, que a gente tá falando, parece que soma. Vai no gol, vai no gol, vai no gol, vai no gol. Gol! Gol! A reunião da bola, vamos esperar que eles fazê-lo. A reunião da bola, vamos esperar que eles fazê-lo. Gol! A Lujar nos aproximando dos 14 minutos Desse primeiro tempo, jogo bom, passa rápido Bom toque Valeu gol, valeu gol, valeu gol Gol Tentando o cruzamento Cruzamento em cabeça Tirando de cabeça A reunião da bola, vamos para aqueles que é dele A reunião da bola, vamos para aqueles que é dele Bateu para o gol Fazendo a defesa 40, vamos para 41 E agora se segura no contra-ataque aí Partiu com a bola, não é muito a dele não Não é muito o negócio dele não Sai com a bola do meu plano É difícil porque a pibertura veio Apesar de dois apareceu e a planta vai fazer pibertura Não é porque as três linhas estão muito perto Um e do outro Tá ganhando Tá rolando a bola Tá mais parado por isso que é dele Ih, deixa o velho É, o que eu vou pegar Faz a defesa É, o que eu vou pegar É, o que eu vou pegar Levou o lance bonito Essa não precisa nem lá não dizer Treine a bola e acaba perdendo Pode bater para o grupo É, escanteio A bola batida para a área É, o que eu vou pegar Tocando a bola Tem hora que eles entram tocando a bola Que a gente, a bola parece que sobe Um cruzamento muito bom E o lance bonito E a uma bateu para o outro A perna esquerda bateu para o outro Tentando pelo zaga Delincou bonito Já arriscou E agora a gente Arranou Arranou Gol Tá rolando a bola Tá rolando a bola Tá mais parado por isso que é dele Tá por terminar o jogo De qualquer maneira Bateu para a frente Tirou de lá Isso é feio Chegou de um chutão para cima Final de jogo Final de jogo Música Música Obrigado.